Cine São José apresenta A Bomba, um filme de René Chouz, julho de 2024. Eu sou uma bomba. Alguém me construiu. Ele me fez para ganhar dinheiro. Estou voando em direção desconhecida. Alguém deu a ordem para eu ir onde vou. Ele quer terra, poder e para isso conta comigo. Eu vou longe, atravesso desertos e mares. Não tenho olhos, não tenho ouvidos, não tenho asas. Mas sigo meu caminho. Sou ativa e decidida. Levo comigo TNT, uma tonelada. Minha ponta é sensível ao toque. Quando achar algo pela frente, libero uma energia tremenda. Ai de quem estiver por perto. Não tenho sentimentos. Sou uma máquina. Uma máquina de destruição. Já eu estou perto do alvo. Adeus. Foi bom desabafar. Se você estiver perto de mim, fuja. Este é o fim do meu voo. O que é o fim do meu voo. O que é o fim do meu voo. O que é o fim do meu voo. Amém.